Chegando! E se vixa na lavanderia, pra lavar a roupa suja e engomar esse corpinho sarado desse freguês gostoso! Eu quero mandar um alô, gente! Eu quero falar! Eu quero me expressar! Eu necessito! Eu tenho carência afetiva! Quero falar na 8, na 2, na 14, não interessa! Quero falar daquela do alto! Vem, chega mais! Eu tô aqui pra isso! Vem, sem medo! Vem, com coragem! Tô pegando na lente! Quero mandar um alô pra você, Faustão, meu grandão! Pesadão! Me convida pra ir no domingão! Quero sentir teu peso! Tanto no profissional, quanto no pessoal, sabia? Tidia! Quero participar da tua pegadinha! Me liga! O que que é, Bitóquia? Tidia, eu também quero me expressar! Posso, Tidia? Sentimento! Algo assim me explicava, Tidia! Então fala logo, tá? Fala naquela, que é do teu tamanho! Fala lá! Quero pegar na lentinha do amor! Caçulinha! Toda a sua cola, maninho! Obrigado, Tidia! Olá, lá, lá!